Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. Resolvi entrar na brincadeira da tag suposições e pedi lá no Instagram do arroba Maria Quer Viajar pra vocês me mandarem suposições sobre mim. O que vocês supõem, qual a opinião de vocês, como que vocês acham que eu sou, na vida real, fora da internet. E agora eu não li, eu prometo que eu passei só um olho assim por cima, bem rapidinho, bem pouquinho, e eu vou reagir às suposições. Mas tiveram muitas suposições, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Tá vendo? Nossa, ainda tem muito mais. E aí eu vou ler algumas aqui pra vocês e vamos ver se vocês aceitaram, se vocês me conhecem, será que vocês me conhecem de verdade? Gente, eu tô de pijama, tá? Isso aqui é um pijama que eu comprei lá na Pênis de promoção, foi 5 euros essa blusa e tem a calça também e é super confortável. Já é uma suposição, não sei se vocês sabiam disso, mas todos os meus pijamas são de criança. É a vida, né? Então vamos começar. A Taba Borges diz que eu sou animada ao extremo. Sim, eu sou animada, só que é porque assim, eu tenho, eu sou muito animada quando eu tô animada e eu sou muito desanimada quando eu tô desanimada. Então eu tenho, assim, uns momentos em que eu não sou animada o tempo todo, mas quando eu tô animada, sabe assim, eu vivo as coisas com muita força. A bateria acaba, né? Ah, é, a minha bateria acaba, é verdade. É porque assim, eu acordo, o Sheldon, ele veio aqui pra sala, pra ver eu gravando, só porque ele disse que não vai deixar eu mentir e ele vai contar todos os meus podres aqui pra vocês. Marido, né? Você sabe que a gente casa? Pois é. O que que acontece? Eu acordo mil por cento, super, super, super animada. E conforme o dia vai passando, eu acho que eu gasto muita energia e aí a minha bateria vai acabando e aí chega no final da tarde, à noite. Nossa, eu não sou ninguém, eu sou uma senhorinha de 84 anos, essa é a verdade. A Gaviadas falou, você é divertida e determinada. É, eu sou divertida. Quando eu estou de bom humor, né, gente? E muito determinada, viu, quem acredita em signo é bem de capricórnio, isso aí, né? Ah, é verdade, sou capricorniana roxa. E, gente, eu sou capricórnio, eu sou determinada principalmente em questões financeiras. Quando eu tenho uma meta, um objetivo, nossa, eu não gasto jeito nenhum, até eu conseguir. É, a Marielle Balba disse, chorona, sentimental, palhaça e atenciosa. Nossa, me conhece muito, gente, eu sou muito chorona, muito, muito, muito. Eu choro desde uma propaganda sentimental, um seriado, um Friends. Como eu chorei no final de Friends. Eu sou muito assim. E, às vezes, eu queria segurar mais o choro em alguns momentos, sabe? Mas eu choro. Eu choro quando eu estou emocionada, eu choro de raiva, eu choro bastante. Eu tenho que segurar o choro. Não tem que segurar nada, não. Não tem? Não tem? Gente, pode chorar, viu? Permitido, ninguém tem que ficar sem chorar nada, não. Tá vendo? Por que que eu sou chorona? A Thais Andrade diz, descontraída, mas extremamente organizada. Ah, isso é um problema. Isso é um problema por quê? Porque eu quero ser muito organizada, só que eu penso no mundo ideal, o mundo que não existe. E eu não consigo ser perfeita e organizada em tudo. E aí eu sofro, eu fico constantemente frustrada, porque eu gostaria de ser mais organizada do que o que eu sou. E vai virando uma... Nossa, isso é uma coisa que eu preciso melhorar. A Stanislaw falou, alto astral full time. Gente, a internet, ela está aqui pra iludir a gente, não é mesmo? E eu procuro postar sempre que eu estou muito bem. Então acaba que vocês têm essa impressão de que eu sou super animada e super positiva o tempo todo. Mas eu tenho uns dias, assim, que eu me sinto bem mal e eu fico bem tristinha, mas é normal. A Faleiro Bertiaume... Ah, é a Rúbia do Sebrae! A Ruxilene! A Ruxilene, eu lembro. Ai, que saudade. Suponho que você não frequenta a igreja como antes. Eu lembro que você era super assídua. É verdade, eu não frequento mais a igreja como antes. Quando eu morava no Brasil... Na verdade, isso foi bem antes de eu sair do Brasil. Eu dei uma diminuída, assim, o quanto eu frequentava a igreja. Eu era muito envolvida. Desde a minha adolescência, assim, até muitos anos, 24 anos, 23, 24 anos, eu era muito, 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 muito envolvida. Tudo pra mim era igreja, eu fazia mil atividades dentro da igreja. Nossa, era uma loucura. Ai, eu dei uma diminuída. Eu me lembro que você era da Fideira e conheceu o Sheldon lá. Não, não, eu não conheci o Sheldon lá. Eu conheci o Sheldon lá. Pra quem não acompanha o canal, o Sheldon... Não, deixa eu botar essa parte. Deixa eu botar essa parte. Peraí, peraí. Peraí. Meu Deus! O que é que tá comendo? Tirar o óxido da reflexo, né? Destruiu. Gente, ela me conheceu na faculdade e foi ela que chegou em mim. Então, acho que vai ter uma pergunta aí, talvez a minha mesma, a minha suposição que eu fiz pra ela, que fala sobre isso. E foi ela que chegou em mim e a gente vai falar mais pro final do vídeo. Talvez eu conto mais, ou ela mesma conta um pouquinho dessa história, porque ela fala que eu não conto de verdade, né? Ah, eu acho um abuso. Cheguei mesmo, menino bonito, eu tava lá, assim, hum... Mas, talvez a gente deixe isso pra um próximo vídeo, né? Tem que... deixa o comentário aí embaixo. Eu já sou youtuber, né? Deixa o comentário aí embaixo se você quer um vídeo falando sobre isso. Um vídeo falando sobre a gente? É, sobre como a gente se conheceu, como foi a história. Caraca, eu acho que pouquíssimo a gente fala. É, da cantina, do cinema... Do cinema! Não, Marcos, você sabe? Tá caramba! Tá bom, deixa eu voltar. Cuidado, cuidado. Então, depois desse furacão 2000, que é o Sheldon, É, eu não conheci ele na videira. Conheci ele na faculdade. Se vocês tiverem interesse, eu posso, a gente pode contar essa história. Gente, eu tenho até vergonha. É muito babado. Mas vamos lá. A Carla Caroline FS, super divertida e engraçada. Sim, eu sou bastante engraçada, porque... O meu negócio é que, assim, pra mim, eu não tô sendo engraçada. Pra mim, eu tô sendo sincera, sabe? Assim, quando você fala as coisas que vêm na sua cabeça. E aí, eu vivo num mundo de Bob, né? O que tá aqui dentro é uma realidade muito diferente do que tá aqui fora. E aí, as pessoas acham isso engraçado, mas... Pra mim, é eu sendo normal. A Daisy Zinha falou... Acho que você é super simpática e bem falante. E quando vê um brasileiro na Irlanda, já vai abraçando. É verdade. Eu gosto muito de fazer amizade, de... Sabe, eu sou elétrica. E aí, eu converso com todo mundo. E se eu vejo que a pessoa é brasileira... Nossa! Eu fico um tempo angursando. A Guilio Zete disse que... Você é elétrica. É, eu sou elétrica até a minha bateria acabar. Agora vocês já aprenderam isso. A Pathy Elk disse... Você é super, super agitada. Só um pouquinho. A Selma Contini disse... Você é um pouco ingênua. Isso é verdade. Um pouco... Eu sou. Eu não gostaria... Não é que... Eu não sei. Eu não sou em questão empresarial, de negócios, do Maria Quer Viajar, essas coisas assim de trabalho. Eu não sou ingênua porque eu já tenho uma experiência muito grande. No Brasil eu trabalhei numa empresa em que eu aprendi muita coisa. Eu cresci muito profissionalmente e nesse sentido eu não sou ingênua. Mas com amizade, com a família, essas coisas, eu sou muito ingênua, sabe? Eu acredito muito nas pessoas porque quando alguém me fala uma coisa, eu tomo como verdade. Eu não acredito que a pessoa vai ter capacidade de, sabe, me elaborar planos e ficar fazendo coisa errada comigo. E aí nessa eu me dou super mal, né? Então é uma coisa que eu preciso aprender. O Sheldon led. O Sheldon mandou. Eu penso que você acorda todo mundo com bom dia, bom dia, bom dia, mesmo fora dos stories. É verdade. Sabe aquela amiga chata que quando você vai dormir na casa dela, ela acorda, bom dia, bom dia, bom dia. Já vai fazer café da manhã e vai... Eu sou eu. Eu sou essa pessoa que acorda já assim... Ah, e ela faz também o negócio de que é acordar cedo, mesmo nas férias. E aí ela acorda todo mundo e a bonita vai depois pro sofá e dorme. Olha, os meus pais, eles se separaram recentemente, mas quando eu morava com eles, eles eram casados. Eles têm um ódio disso tão grande, porque eu sempre fiz isso. Eu sempre acordei muito cedo e aí eu agito a casa todinha, animo todo mundo, tá todo mundo acordado. Eu vou e durmo de novo. Mas eu não sou uma pessoa ruim de conviver. Podem vir dormir na minha casa, vocês vão gostar, eu juro. Essa mulher, a Adriana, ela é, acho que de todas as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer na minha vida, a pessoa que eu mais tenho como modelo. Sabe quando você conhece uma pessoa e você fala assim, é assim que é o melhor jeito de se viver? É com esses hábitos e com essas atitudes que eu vou ser uma pessoa melhor. É a Adriana. Ela é muito divertida, ela é inteligente, ela é segura, ela é aventureira. Eu morava lá em Goiânia e ela descobriu umas coisas sobre a cidade, que eu morei a vida inteira lá em Goiânia e eu não sabia. Ela estava sempre fazendo aula de patinação, andando, voando de balão. Sabe aquela pessoa assim, ah, eu sinto muito a falta dela. E ela deu, foi ela que deu aula de inglês para o Sheldon, quando ele estava se preparando para vir para a Irlanda, na época que ele estava fazendo as entrevistas, ele já sabia inglês, mas ela foi crucial, assim. Ela que determinou e ajudou o Sheldon nessa fase. Ela foi muito importante na nossa vida. A Martelly disse, você é maravilhosa. Eu sou maravilhosa até a bateria acabar, tá bom, amores? O IG Martins disse, você é descontraída, ama viajar e um pouco preguiçosa para fazer as tarefas domésticas. Gente, olha, aí isso vai brigar com o eu ser organizada. Porque assim, eu gosto de viver num ambiente limpo e organizado, mas eu não gosto de arrumar o ambiente e limpar o ambiente. Então, eu tenho surtos de organização e de limpeza. Eu vou levando as coisas ali no mais ou menos até a hora que eu fico doida e eu saio super faxineira. Baixo uma faxineira em mim e eu saio arrumando, limpando, organizando, eu arrumo até as coisas do Sheldon. Porque aqui em casa a gente respeita muito o espaço do outro. E ele não gosta que mexa nas coisas dele, então assim, ele organiza, ele é muito arrumadinho. Então, eu nem preciso se preocupar. Mas aí eu dou aquele suíte, às vezes eu arrumo até as coisas dele. Então, é... você tem razão. Eu tenho preguiça de fazer tarefas domésticas, isso é muito verdade. O curioso e o mundo parece bem easygoing. Easygoing é uma pessoa fácil de lidar. É uma expressão que a gente tem aqui na Irlanda. Na Irlanda não, em inglês. Que é uma pessoa tranquila de lidar, que sabe? Uma pessoa fácil, é easygoing. Bem de boa, tranquila. Não se estressa por pouco. Tô certo? Ah, e adoro fazer novas amizades. Ah, é verdade! Então, eu não me estresso por pouco. Mas se for atitudes pequenas, um pouquinho, e for juntando, for juntando, for juntando, for juntando... Aí a hora que eu for ficar estressada, eu não vou ser mal educada com você de jeito nenhum. Mas eu vou sentar você e a gente vai conversar e isso pode te machucar um pouco. Porque eu sou dura com as palavras quando eu preciso ser. E, enfim... Eu sou estressada nesse sentido. Mas demora. Demora pra bomba estourar, sabe? Eu vou levar meu marido que sabe, tá? Tadinho, porque a bomba estoura no coelho de vez em quando. A Artemisa Almeida, você é metida. Olha! Gente, a gente precisa falar sobre isso. Eu tenho cara de metida. Eu ando igual uma pessoa metida. Mas eu juro por Deus que eu não sou metida. Parecer metida e ser metida é diferente. Eu concordo. Isso tá, inclusive, dentro da nossa história de como a gente se conheceu. Eu não tinha metida. Eu não cheguei em você justamente porque eu achei que você era muito metida. E aí aconteceu o contrário, né? Você é tão o contrário de ser metida que você veio pra conversar comigo. É, mas assim, eu fui aquela menina que a vida toda, desde novinha na escola, quando eu fazia amizade com as pessoas, e as pessoas me conheciam um pouco mais, começavam a gostar de mim, todo mundo falava Nossa, eu pensava que você era metida, que você era nariz em pé, porque meu nariz é em pé mesmo, né? Fisicamente. E eu pensava que isso e não sei o que, você é super de boa, jamais imaginei. Mas é, gente, eu tenho todo um estereótipo. Eu sou magra, alta, nariz empinado. E aí é difícil. E eu sou mais caladinha, assim, até eu fazer amizade com o pessoal. Todo mundo tem essa impressão, mas eu juro que eu não sou metida. Quem já me parou na rua pra conversar comigo, sabe o tanto que eu sou de boa. A Nacia é passeio. Você parece ser muito alto astral, daquelas pessoas que iluminam o ambiente quando chegam. Nossa, vocês têm essa impressão de mim? Que legal! É, eu sou alto astral, mas não sei se você ilumina, assim, quando eu chego, não. Que ilumina. Mas você não vale. Não vale. O Rodolfo Acres, você era uma pessoa 100% tímida antes de lançar a Maria Quer Viajar. Não sei, eu sou vista como tímida, assim, eu tenho alguns homens tímidos. É, algumas vezes você é tímido, mas depende muito. Acho que no geral a sua personalidade é de uma pessoa não tímida. É, mas, é, não, eu não sei avaliar isso, não. Mas antes do Maria Quer Viajar, uma coisa que eu não fazia era postar as minhas coisas na internet. Eu tinha rede social, sempre gostei muito de rede social, mas eu tinha rede social mais pra analisar. Eu gostava de ver como que os criadores de conteúdos faziam. Eu olhava a estratégia deles, porque eu sempre tive vontade de produzir conteúdo, né? E aí, eu... Ah, uma coisa que eu posso falar que eu era muito tímida antes de Maria Quer Viajar é com câmera. Isso aqui que eu tô fazendo agora é ligar uma câmera. Primeira vez, inclusive, se você ver o primeiro vídeo do canal, você vai ver que não tem nada a ver comigo. Porque eu tô super robotizada, assim, eu tô tremendo e suando muito, porque eu tinha muito medo de câmera. Olha que engraçado, a pessoa quer trabalhar, produzir conteúdo com internet e tem medo de câmera. Cara, eu tinha, mas eu resolvi, graças a Deus. A Pri Veiga adora filmes de comédia romântica. Sim! Eu adoro vários tipos de filme. Eu gosto de filme de terror. Só que uma coisa sobre filme de terror, depois que eu fui envelhecendo, eu comecei a ter medo de filme de terror, num ponto que eu evito assistir. Quando eu era época de faculdade, assim, eu reunia com os amigos da faculdade na casa de alguém e era comum a gente fazer esse rolê de reunir na casa de alguém e assistir filme de terror, ficar até tarde, virar noite assistindo filme de terror. Eu adorava. Mas agora eu tô medrosa, eu acho que eu tô estragando. Detesta cozinhar. Então, menina, deixa eu falar pra vocês aqui, Brasil. Eu gosto muito de comer. Eu sou uma pessoa que come muito e gosta muito de comer. E se eu tô com tempo, se eu chegar e ir pra cozinha e fazer uma comida, eu sou criativa, eu misturo os ingredientes, eu descubro novos sabores e tal. Mas o difícil é eu ir pra cozinha. Então, no meu dia a dia, eu sempre coloco a minha alimentação. E isso é errado, não façam isso. Em último lugar, então eu coloco a minha alimentação, assim, ai, nossa, tô super sem tempo hoje, não vou pra cozinha. Aí eu peço comida pra entregar aqui em casa. Eu vou no restaurante e como qualquer coisa, entendeu? Eu gosto de cozinhar, só que não é a minha prioridade quase nunca. Ama conhecer diferentes cafés em Dublin. Isso é, eu adoro conhecer lugares diferentes aqui em Dublin. Toda vez que a gente sai, a gente tenta ir num restaurante diferente. Só que eu pego amor nas coisas, muito fácil. Então, se eu comi um prato que é muito gostoso num determinado café ou restaurante, a hora que a gente for sair de novo, eu geralmente vou estar com fome, aí eu vou falar, nossa, eu quero ir naquele restaurante comer aquele prato, que eu já comi dez vezes e eu quero fazer de novo. E aí eu fico, o chão não pega no meu pé, né? Eu fico me forçando a ir a novos lugares. Mas eu adoro. Nossa, eu amo. Adoro comprar uma brusinha nova. Gente, eu não posso ir na Pênis. Se você não é aqui da Irlanda, a gente tem uma loja aqui que chama Pênis, que no resto do mundo é Primark, é das redes Primark. E é muito barato. Você compra t-shirt, com essas camisetinhas bonitinhas, por um euro, dois euros. Então, se eu for lá e tiver essas liquidações, menino, velho, eu compro mesmo. Adoro um produto de beleza novo. Não, até que não. Eu demorei muito a parar e perceber que eu precisava prestar atenção na minha pele. Porque eu não fui uma adolescente que teve muita espinha. Então, assim, a minha pele sempre foi ok. E aí, por causa disso, eu nunca cuidei. Aí, depois dos meus 25, que eu comecei a prestar atenção. Aí eu passo tônico, eu passo pro exorço solar, passo pro hidratante, passo tudo o que eu preciso fazer. Mas, assim, eu aprendi a usar aquilo ali e aquilo ali. E eu não tive que mexer, não. Morre de medo de barata e de lagartixa. Barata. Eu tenho mais nojo do que medo. Mas, assim, eu tenho dificuldade de ir e matar. Porque eu tenho medo... Gente, é desleal. A bicha voa. Então, eu tenho medo de ir e ela voar em mim. Mas eu quero fazer uma adenda no seu ir. Você tem medo de tudo que move e que não é familiar. Então, se a gente ventar e um fio estiver passando, o vento levar o fio, você já tem medo daquele fio. Já é uma cobra, já. É claro. Olha, eu tenho um probleminha com controle. Eu tenho que controlar as situações pra eu me sentir confortável. Então, qualquer coisa que eu não entendi, que eu não reconheci, eu vou ter medo, eu vou ficar preocupada. É uma criança, né, gente? Como vocês podem perceber, eu tenho 27 anos, mas eu sou uma criança. É, você gosta muito de pudim de leite condensado. Nossa! Pri, veiga, mate. Você me conhece. É a minha sobremesa favorita. É pudim de leite condensado. É um nó, meu Deus do céu. E eu não gosto e dou o meu pra ela. E o Shadow não gosta. E tem uma história muito engraçada. Que eu conheci o Shadow... A gente vai contar no vídeo, né? Que eu conheci... Tem uma história muito engraçada. Sobre a minha mãe ficar fazendo pudim pra agradar o Shadow. Tadinho. E ele não gostava. Você prefere estar no aconchego do lar do que passar a noite na balada. Isso é verdade. Eu sou uma senhorinha de 84 anos. Então, assim, pra eu ir pra festa tem que ser uma comemoração. Tem que ser um dia especial. Eu tenho amigos aqui na Irlanda que eles vão quarta-feira, terça-feira, assim, ó. Meia semana eles vão pra balada e ficam até 3, 4 horas da manhã. Eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Mas eu preciso ter o próximo dia pra eu descansar e ser uma pessoa melhor. E envolve também o negócio da bateria, né? Porque essa bateria acaba. É. As baladas é tudo de novo. Por que você não faz balada de manhã? Nossa! Se tivesse balada de manhã pra gente acordar e ir pra balada, eu ia ser DJ. Eu ia ser a mais legal da festa. Olha aí. Vamos fazer uma festa de dia, gente. Precisa aprender. Eu te achava... Eu te achava... A M Silva B. Eu te achava mega arrogante. Mas agora não mais. Eu até te dei oi na coxinharia. Gente, esse negócio do arrogante é engraçado. Eu não me... É difícil a gente ver defeito na gente mesma. Mas eu não me vejo arrogante. Eu me acho ótima. Eu me acho uma pessoa ótima. E humilde. Brincadeira. Mas... Mega arrogante. Que bom, moça. Que você mudou, né? O seu conceito sobre mim. E eu lembro do seu oi. Eu lembro sim. É... Não posso fazer porque eu sou sua amiga. Estou com saudade. Ah, não vou não vale, né? Eu acho que a gente acabou. Tem muita repetida falando da animação, do não sei o que, do elétrico. Que é uma coisa que eu mostro muito na internet. Aí eu não li pra gente não ficar aqui o resto da vida. Mas eu adorei! Ai, a gente podia fazer uma parte 2 deles fazendo suposições sobre o nosso relacionamento. É, a gente faz o vídeo de como a gente... É, aí a gente conta a nossa história e vai falando se eles estão certos ou não. Nossa! Mas tem que ver se eles querem também. Às vezes é interessante, né? É. Se for interessante pra vocês, deixem nos comentários que a gente faz. Eu acho que vai ser um vídeo divertido. E será que a gente não descobriu os podres da nossa história? Ai, gente, muito obrigada. Se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!